Música Uhul Música Música E aí Vamos a dar Todo mundo junto Todos os principais Ficamos uma esportinha Uhul Música Se meus joelhos vão doer sem mais Se me bate de um monte Que me traga fé Que me traga fé Se tu me ouvir Se tu me observar Que só eu me observar Raiz que o anzol 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 Ainda assim Estarei Pronto Pra cobernar Se eu me enganar Menos tão lindo Que curioso Curioso Fazer que o anzol Cada um Corado aqui Com um Estorado De mais Fá Vá 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 Valeu a pena, valeu a pena. Se eu ousar cantar, na superfície de qualquer manhã, As palavras de um livro sem final De um livro sem final Sem final Sem final Final Valeu, André Valeu, André Eu sou o pensador do mundo Eu sou o pensador do mundo Valeu, André Eu sou o pensador do mundo Eu sou o pensador do mundo Sabatinho Sem final 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 Se eu usar Na superfície De qualquer manhã As palavras As palavras de um livro Sem final 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 Vivi Franco loucamente cantando.